Esta é a última newsletter que esta direcção vai enviar aos seus sócios. Foi uma honra ter dirigido esta sociedade durante dois anos com esta equipe fantástica que esteve comigo. A nossa visão foi tentar que a Sociedade de Previsão de Medicina Interna saia desta direcção ainda melhor do que aquilo que recebemos, da mesma forma que outras direcções o têm conseguido. Tentando fazer uma checklist do nosso compromisso com os associados da Sociedade de Previsão de Medicina Interna, digamos que o saldo é positivo. Conseguimos aumentar a operacionalização da nossa sociedade, principalmente através da contratação do novo Diretor Executivo e também a contabilidade da sociedade ficou muito mais consistente e transparente. A comunicação com os sócios melhorou de uma forma fantástica, através destas newsletters, do site, do Facebook, do Youtube, da nossa parceria com a Just News, na edição do live de Medicina Interna, através da nossa agência de comunicação. Modernizamos também a nossa imagem. Mudamos o nosso site, mudamos o logo, mudamos os logotipos de todos os núcleos. A revisão dos estatutos da Sociedade de Previsão de Medicina Interna era algo que estava para ser feito desde há muitos anos e nós conseguimos o fazer, assim como remodelamos o regulamento do Congresso e o regulamento dos núcleos. Os núcleos de estudo são a alma da Medicina Interna, a expressão da nossa dinâmica. Todos eles têm feito as suas reuniões anuais, começam a envolver-se na elaboração de guidelines, no estímulo à investigação e temos mais dois núcleos, o de doenças respiratórias e o de nutrição clínica e está em preparação, o de medicina perioperatória e o de medicina ambulatório. A formação foi outra das nossas prioridades. Temos mais de mil internos em formação. Tentamos alavancar a nossa capacidade formativa e o Centro de Formação tem também feito um trabalho muito dinâmico. A criação de uma plataforma de e-learning que nós conseguimos vai permitir chegar a muito mais gente, a outras especialidades e até a outros países. Estender os nossos cursos aos países de língua portuguesa, aos países lusófonos. Conhecer a realidade da Medicina Interna foi outra das nossas prioridades e realizamos um inquérito que veio aclarar a importância que a Medicina Interna tem no contexto do Serviço Nacional de Saúde, mas não só, também nos hospitais privados. Realizou-se o 23º Congresso Nacional de Medicina Interna no Porto, que foi um êxito e creio que este 24º Congresso vai também ser um êxito nos Salgados. A Revista Medicina Interna tem melhorado significativamente graças à dinâmica da sua equipe. Estamos no bom caminho para a indexação que desejamos que seja breve. A assinatura de memorando com a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar foi um marco importantíssimo nestes dois anos. Nós queremos aprofundar este caminho. achamos que, de facto, a Medicina Interna e a Medicina Geral e Familiar têm muito a ganhar se estiverem juntas, particularmente na defesa da integração de cuidados e da garantia da continuidade de cuidados entre os hospitais e os cuidados primários. Este aprofundamento de relações deu-se também ao nível de sociedades. Aprofundamos as nossas relações com a Sociedade Espanhola de Medicina Interna, com a Federação Europeia de Medicina Interna, através da presidência do Comitê de Quality and Professionally Use, e também com os internistas que trabalham nos países de expressão portuguesa, com quem celebramos um convênio o ano passado. A afirmação científica da Medicina Interna foi outra das nossas preocupações e, através do Centro de Investigação, temos tentado alavancar a investigação da Medicina Interna e o que é um facto é que já se faz muita e boa investigação em algumas unidades de serviços de Medicina Interna. Manter o protagonismo da Medicina Interna na Academia é o outro das nossas prioridades. Criamos um grupo específico para trabalhar este aspecto porque, de facto, acreditamos que a Medicina Interna é essencial quer no ensino pré-graduado, assim como também na formação pós-graduada. As relações com o Colégio de Medicina Interna têm sido muito frutuosas e são essenciais para que, de facto, nós consigamos fazer a mudança da estrutura do internado necessário para dar uma melhor resposta aos doentes que temos e à evolução dos cuidados de saúde. Finalmente, temos defendido que os doentes necessitam de mais internistas mas precisam também de novos modelos organizacionais como sejam departamentos de Medicina, programas de cogestão dos doentes cirúrgicos alternativas ao entrenamento, integração de cuidados. Tudo isto são novos modelos que nós defendemos e creio que temos sido ouvidos que farão bem aos nossos doentes e são importantes para o Serviço Nacional de Saúde. Creio que conseguimos tornar a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna mais forte mais dinâmica e, naturalmente, desejo os votos de sucesso à nova direção que, com certeza, prosseguirá este caminho de engrandecimento desta especialidade que é cada vez mais importante para os nossos doentes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.